Olá pessoal, meu nome é Leonardo Gomes, consultor do Projeto Nage, e essa é mais uma videoaula da nossa capacitação online em gestão da inovação. Uma realização do Nage, Núcleo de Apoio de Inovação, financiado pela FINEP e executado pela PoliUSP e seus parceiros. Nessa videoaula nós vamos discutir o que é expertise em inovação, vamos tentar entender o que é um especialista em inovação, os diferentes tipos de especialistas em inovação, seja o especialista em inovação incremental e seja o especialista em inovação radical. E depois, ao final dessa aula, a gente faz uma síntese do que foi visto e discutido. Então vamos lá. A gestão da inovação tem sido discutida, principalmente ao longo dessas videoaulas, como uma propriedade das organizações. O que isso quer dizer? A gente discutiu modelos de inovação e processos de inovação. Hoje nós vamos focar a inovação como uma propriedade também das pessoas, ou seja, das pessoas que geram as ideias, selecionam as ideias, convertem essas ideias e difundem essas ideias. Nós estamos querendo entender, afinal, que habilidades e competências possuem as pessoas e como essas habilidades e competências são desenvolvidas, de modo que elas se transformam, saindo de um novato até um especialista em inovação. Quando olhamos o trabalho de um inovador, percebemos uma lista vasta de atividades e habilidades. Por exemplo, expertise técnica em uma determinada área do conhecimento, uma determinada área tecnológica, ou ele é especialista no emprego de ferramentas de marketing para análise de mercado, uso de ferramentas financeiras para valoração de projetos, por exemplo, utilizar opções reais para valorar projetos de inovação mais radical. Às vezes nós analisamos que algum desses inovadores tem a capacidade de prototipar, a capacidade de construir construtos na ordem de comunicar uma inovação, uma ideia, desenvolver ou escalonar processos produtivos, isso é muito importante, principalmente quando está relacionado a um desenvolvimento de um novo processo, e às vezes coordenação de times dentro e de fora da empresa, entre outras habilidades. Então, é importante analisar que as pessoas que desenvolvem projetos ao longo de vários anos, há como uma significativa experiência que os diferencia em relação às pessoas que estão começando a inovar. Mas nem sempre também a experiência é algo positivo, ela pode ser uma prisão, mas existem situações nas quais um novato está em condições de competir com um especialista. Parece confuso? Pois é, para entender melhor isso, a gente precisa tentar compreender o que é um especialista e o que é um novato, e tentar desvendar quais os caminhos que levam um novato a se tornar um especialista em inovação, evitando assim aprendizados desnecessários. Essas são algumas das questões e alguns dos temas que nós vamos discutir nessa videoaula. O que é um especialista em inovação, habilidades e competências de um especialista em inovação incremental e radical, e atingindo a expertise empreendedora, ou a expertise em inovação. Durante muito tempo, acreditou-se que o empreendedor era algo nato, relacionado às suas características pessoais do indivíduo. Mais recentemente, os pesquisadores, praticantes, têm mudado um pouco o foco. Eles têm passado a compreender que o empreendedorismo, na verdade, está relacionado mais a habilidades que o indivíduo possui e desenvolve ao longo da sua vida. De certa forma, algumas pessoas vão empreender de qualquer jeito. É possível educar, treinar e capacitar os indivíduos de modo que ele desenvolva as habilidades para empreender. Vamos olhar esses exemplos. Essas são algumas empresas interessantes. Nós temos a HP, com seus fundadores, a Microsoft, com seus fundadores, principalmente o Big Gates, o Steve Jobs e a Apple, e temos ao lado aqui vários outros exemplos, inclusive empresas brasileiras como o Buscapé. Se a gente der uma analisada na idade das pessoas que fundaram essas empresas, a gente pode se perguntar, o que aprendemos a partir desses exemplos? Bem, eis aqui algumas alternativas. A primeira é que só conseguimos fazer algo significativo até os 30 anos? Será? Estou com 29 anos. Puxa, só tem mais um ano. Passei dos 30, acabou para mim. Ou que todos eram novatos quando começaram as suas empresas. Exatamente esse ponto. Todas essas empresas bem-sucedidas, HP, Apple, Dropbox, Facebook, Google, mostram casos em que novatos em inovação conseguiram criar grandes negócios. Então, a questão é como podemos nos tornar especialistas em novos negócios. Vamos analisar o que significaria ser um especialista. Aqui, nós temos um bom exemplo. O Alex Atala é um especialista em gastronomia. Mais do que apenas preparar pratos de renome internacional, ele é capaz de prospectar e desenvolver novos ingredientes, e a partir disso elaborar pratos combinando os métodos tradicionais da gastronomia. Do outro lado, no extremo, nós temos os cozinheiros aventureiros, ou de vez em quando, que cozinham por necessidade, ou para um encontro com amigos. E no meio disso, nós temos estudantes de gastronomia, recém-formados em gastronomia, ou chefes que estão começando a carreira. O que mostra esses diferentes exemplos? Mostra que existe uma trajetória que separa um novato de um especialista. O que isso implica? Implica que as pessoas se tornem especialistas quando acumulam experiência e conhecimento sobre alguma atividade ao longo do tempo. Vamos tentar entender um pouco mais a diferença entre novato, iniciante avançado, competente, proficiente e especialista. O novato, como é de esperar, consiste no primeiro passo do processo de aprendizado. O conhecimento, geralmente, que o novato possui, é formalizado através de normas e regras. O novato tem a capacidade de reconhecer os fatos que foram descritos e que podem ser objetivamente explicitados. A pessoa, nesse estágio, raramente consegue agir fora da regra, ou seja, fora do que foi instruído ou transmitido a ser feito. O seu desempenho é medido por meio da forma como ele seguiu ou atendeu as regras. Os modelos mentais para o novato ainda estão sendo elaborados, ainda estão sendo construídos, porque ele tem uma pequena experiência naquela atividade. O iniciante avançado já é capaz, nesse estágio, de aprender regras mais complexas e, além de conseguir interpretar fatos situacionais, ele consegue construir um pouco melhor o problema no qual ele está imerso ou está tentando resolver. Já o competente, a pessoa aprende a lidar com o número maior de fatos objetivos e situacionais. Já é capaz de entender o contexto no qual se encontra o problema e é capaz de compreender melhor quais são as alternativas de solução. E, a partir daí, elaborar planos de prioridades, descartando o que julga não ser relevante. Já o proficiente é um pouco diferente. Percebe o contexto, o universo no qual o problema está ocorrendo e intuitivamente consegue lidar com suas variáveis. O seu processo decisório é rápido, fluido e bem estruturado. Consegue lidar com situações novas, inesperadas, a partir da sua experiência e da sua intuição. E o modelo mental, ele ajuda a reconhecer aquilo que pode ser explicitado de forma objetiva. Já o especialista é um pouco diferente. Ele está na última etapa do processo de aprendizado. O seu processo de decisão nem sempre é claro para ele mesmo. É muito, às vezes, baseado na sua intuição, na experiência que ele acumulou naquela atividade. Às vezes, ele não consegue mesmo explicar quais foram todos os fatores e parâmetros que influenciaram na sua decisão. Vamos olhar esse esquema. Ele nos ajuda a compreender um pouco mais a diferença entre especialistas e novatos. Olha, os novatos tendem a seguir mais as regras, o que está formalizado e ele consegue mais lidar apenas com fatos situacionais. À medida que ele vai acumulando aprendizado, até chegar no especialista, o especialista usa mais a intuição na sua decisão. Ele sabe mais o como fazer e ele tem maior entendimento do contexto, realmente, de onde o problema está acontecendo. Entendido isso, a diferença entre novatos, iniciante avançado, competente, proficiente e o especialista, vamos agora voltar à nossa questão da inovação. Vejamos esses dois exemplos do Steve Jobs no lançamento do primeiro computador pessoal da Apple e do iPhone. O que pensamos? À nossa esquerda, a gente vê o Steve Jobs ainda jovem, ainda novato. E a direita, ele é um pouco mais maduro, já um especialista. Então, quais habilidades separam um especialista e um novato em inovação? Bem, a gente já discutiu em outras aulas a diferença entre o mundo da inovação incremental ou o mundo da inovação radical. O importante aqui é saber que a expertise em inovação incremental é muito diferente da expertise em inovação radical. Porque a inovação incremental lida com um número muito menor de incertezas que a inovação radical. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que vem a ser um especialista em inovação incremental. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma equipe recém-formada de engenheiros, principalmente mecânicos, decide desenvolver uma nova versão, por exemplo, do Palio. Em comparação a uma equipe de engenheiros que trabalha na Fiat, ou poderia ser outro exemplo de carro, poderia ser o Gol, poderia ser o Fox, etc. Mas vamos pegar uma nova versão de um novo carro popular. O novato, geralmente engenheiro, por mais que tenha acumulado conhecimentos interessantes durante a universidade, possivelmente levará muito mais tempo para desenvolver o novo carro, que uma equipe de especialistas que já lidam com o desenvolvimento, por exemplo, do Palio, ao longo de gerações desse veículo. Então, por exemplo, os novatos possivelmente vão utilizar manuais já consagrados de conhecimento para estruturar os motores e outras peças do carro. Os modelos vão ajudar eles a entender melhor quais são as etapas de execução de um projeto desse nível e outras questões. Já os especialistas possivelmente vão usar os manuais e os modelos como checklists. Então, eu me pergunto para vocês, imaginando que há tantas diferenças entre novatos e especialistas em inovação incremental, já que o especialista em inovação incremental acumulou um vasto conhecimento sobre aquilo, sobre a tecnologia, de modo que ele consiga, inclusive, prever o avanço do próximo passo na trajetória tecnológica, conhece melhor as especificidades do mercado, as necessidades dos consumidores, os aspectos regulatórios, até mesmo as estratégias dos concorrentes, enquanto os novatos estão ainda tentando entender esse mundo, eu me pergunto, qual que é a vontade de ser novato em tentar inovar incrementalmente? Mas existem situações nas quais especialistas e novatos em inovação incremental estão em pé de igualdade. Seria no contexto das inovações radicais. Por que é isso? Porque, neste caso, os conhecimentos acumulados até aquele momento, até o surgimento da inovação, ajudam um pouco a lidar com um novo contexto, com aquela nova inovação, com as mudanças que surgirão no mercado, na tecnologia, no modelo de negócio ou na cadeia de valor. Então, Leonardo, novatos e especialistas são sempre em pé de igualdade no caso de uma situação de inovação radical? Não. Por quê? Porque há pessoas também que desenvolveram habilidades para se tornar especialistas em inovação radical. E aí, que habilidades seriam essas? Que habilidades formariam um especialista em inovação radical? Vamos olhar aqui este exemplo. Aqui nós temos o Steve Jobs em três momentos diferentes. O iPod, com lançamento do iPod, lançamento do iPhone e do iPad. Que situações são essas? Essas situações nos ajudam a entender que, de alguma forma, o Steve Jobs e a sua equipe desenvolveram habilidades para inovar radicalmente de forma sistemática, se tornando, assim, especialistas em inovação radical. Nossas pesquisas mostraram que especialistas em inovação radical possuem um conjunto bem específico de habilidades. Eis algumas. Habilidades para fazer sentido de eventos ou informações dispersas, fragmentadas, projetar o futuro. Habilidade para construir mercados, que é uma habilidade muito importante. Habilidades para aprender a partir de eventos, a partir de situações incertas. Habilidade para navegar em ambientes incertos também, lidar com incertezas. E habilidade para desenvolver e escalonar modelos de negócio. A primeira habilidade que consiste na efetuação. O que é o processo de efetuação? É o processo de se produzir a partir dos meios que possuem em mãos, que pode ser o que o empreendedor conhece, quem ele é, os recursos que possuem em mãos, projetar novos fins. E a partir daí, o empreendedor começa se perguntando, quem eu sou? O que eu conheço? Quem eu conheço? Respondido a essas perguntas, ele avança. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso criar com isso? Então, o empreendedor começa a interagir com outras pessoas, tentando discutir com elas aquele artefato, por exemplo, um produto ou uma firma, que ele está tentando criar. Ele vai conseguir comprometimento de recursos com esses stakeholders. A partir daí, uma vez que ele consegue isso, ele alavanca um pouco mais a base de recursos que ele possui e inicia novamente o processo de efetuação. Esse processo a gente vai explicar de uma forma um pouco mais elaborada quando estivermos discutindo o desenvolvimento de oportunidades empreendedoras. Outra habilidade é a habilidade de construir redes. E quando eu falo aqui, não é só fazer amizades, ou conquistar seguidores no Twitter, ou ampliar seus amigos no Facebook. É a capacidade de compreender a extensão da inovação. Ou compreender quais são os objetivos, as agendas dos diversos atores implicados na inovação. A capacidade também de influenciar a agenda desses atores. A capacidade de lidar com a ambiguidade e o conflito nas relações. E capacidade de criar, capturar e dividir os ganhos e, às vezes, os ônus, coletivamente. A próxima habilidade é a habilidade de fazer sentido dos eventos e projetar o futuro. Então, o que isso quer dizer? É a capacidade de juntar informações dispersas, capacidade de estruturar problemas complexos, é a capacidade de identificar e ampliar sinais fracos, e a capacidade de construir narrativas. E, a partir dessas narrativas, projetar o futuro. Uma outra habilidade importante é a habilidade de construir mercados. Que habilidade seria esta? Seria a habilidade do empreendedor, por exemplo, construir o template do mercado, construir as necessidades, se tornar a referência cognitiva. Seria também a habilidade de tentar dominar competitivamente esse mercado, identificando a sua evolução, tentando traçar parcerias ou mesmo aquisições para ampliar a zona geográfica do mercado, bloquear a entrada de concorrentes ou rivais. A próxima habilidade é a habilidade de aprender a partir de experimentos. A gente tem discutido que a inovação radical lida muito com a incerteza. E isso envolve a habilidade de você estruturar, executar e aprender a partir dos resultados de um experimento. A próxima habilidade é a habilidade de navegar em ambientes incertos e lidar com a incerteza. Essa habilidade a gente vai discutir em outros momentos, principalmente quando estivermos discutindo abordagem para a gestão de incertezas em projetos de inovação e abordagem para a gestão de incertezas em ecossistemas de inovação. É importante entender que existem diferenças entre essas habilidades. E a última habilidade é a capacidade de estruturar um modelo de negócio escalável. Eu me pergunto, por que não perseguir um modelo de negócio escalável? Acredite, a habilidade de desenvolver um modelo de negócio e torná-lo escalável é muito importante para inovadores, principalmente quando eles se tornam especialistas em inovação radical. Pois bem, essas são as principais habilidades que nós mapeamos. e que ajudam a compreender o que é um especialista em inovação radical. Nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Nessa aula, nós discutimos o que é um especialista em inovação, o que é um especialista em inovação incremental, o que é um especialista em inovação radical. Espero que tenha sido interessante. Vejo vocês na próxima aula. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma